Vamos lá, hein. Chegamos aqui onde está o John Marston. Acho que a gente vai ter que ajudar ele com a dinamite. Não, vamos ser assim. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que você deve levar a sua mulher e a criança e ficar perdido. Você pode... Você pode dar algo a Jack. É isso aí. Bem, eu não vejo nada fora disso. E o que é a loja? A loja é o que importa. O que você vai fazer? Eu vou estar bem, mas faça isso. Para mim. Isso me faz sentir bem, se isso faz sentido. Um pouco, mas... Escute a mim. Quando o tempo vem, você tem que ir e não se olhe para trás. Isso é o final. E agora? Agora nós temos que ajudar a Dutch a dar a sua arma um final tweak no seu nariz. Sim, vamos lá. Me ajuda com o resto disso. Vamos lá. Ah, eu achei que ela só fica... Ah não, só pode apertar quando aparecer ali. É, quando chegar em cima, ela aperta. Aqui tá bom? Ué. Pega a primeira caixa de dinamite. Ah, tem que levar pra ali, né? Descer a caixa. Segurar com a mão esquerda e segurar com a mão direita. A mesma coisa, ficar alternando entre L2 e R2. Vamos pegar a outra. Espero que esse trem não chegue enquanto a gente tá pegando o negócio. Descer a caixa pela lateral da ponte, acho que é o mesmo esquema da primeira. Pelo mesmo lugar que desceu a primeira, ela desce a segunda. Ok. Pronto. Foi isso. Deixa eu já ficar com a arma na mão. Já tô descendo, calma aí. Coloque nos pilares. Plantar. Ah tá, eles vão destruir isso aqui. O trem vai cair, explodir, sei lá. Não sei como é que eles vão fazer pra roubar. Se é que eles vão roubar o trem, né? Vamos lá. Mais um pilar. Cadê o Ugeon? Ele colocou também? Mais dinamite. Relaxa, vai funcionar. Só não vai funcionar se der errado. Se der certo, vai funcionar. Pronto, acho que essa é a última, né? Eu estou indo pro carrinho. Ih, caramba, o trem. Sobe rápido, rápido, tá? Bora, mais rápido. Mais rápido, mais rápido. Caramba. Vai, então. Ah não, será que era esse trem que a gente queria pegar? Obrigado. Não tem problema. Acho que é o próximo, hein? Esse dia não é como eu quero morrer. Vamos lá. Vamos abrir essa coisa. Os detonadores já estão ligados, já? Eu acho que a linha está ligada. Você quer os honores? Claro. Aqui, Arthur. Não está dando essa volta, por quê? E aí, o próximo trem que passar aí, não vai conseguir atravessar a fonte. Não vai conseguir atravessar a fonte. Vamos esperar. Você realmente acha que isso vai tirar a atenção de nós? Eu acho que a gente vai ver. Eu acho que a gente vai ver. Conta a verdade. Eu não estou nem seguro de que eu entendo completamente o plano Dutch com tudo isso. Como eu disse, John. Quando o tempo vem, você vai. O que é a lojalidade? A tudo? Você foi lojal. Eu fui lojal. Olha o que isso se chama. Você sabe que tudo que me importava era a lojalidade. Isso é tudo que eu sabia. Isso é tudo que eu nunca acreditava. É, você foi lojal, mas o cara ia te deixar apodrecer na cadeia, né? Ele não ia ser lojal. Você tem que ir. Ir. Não olhe para trás. Pense em mim. Eu fiz muito pensamento. Olha nós. Estão aqui riscoando a nossa conexão por o que ele fez. Por uma ideia que não funciona nunca. O que você quer dizer? Você não sabe apenas o que eu quero dizer. Você tem uma família. Você precisa de dinheiro, você precisa começar a construir uma vida por si mesmo. Eu? Eu preciso de uma viajante. E o Dutch tem todo o dinheiro. Para manter a segurança. Você conhece algo? Abigail. Eu acho que ela pode saber onde algum de esse dinheiro está. Você diz que ela é melhor garantir. E aí vem conversar comigo. E nós vamos descobrir apenas quem e o que nós deveríamos ser lojalos. Eu não sei, Arthur. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu estou vendo coisas muito mais claramente agora. Eu gostaria que coisas fossem diferentes. Mas nós não temos que mudasse. É, Arthur já está nas últimas já, hein. Tô sim no sangue. Mas tem que fazer as últimas boas ações dele ainda. Ué. Ele não consegue levantar, não? E aí Ele não consegue... Eu vou fazer as últimas boas. Obrigado.